Bem-vindo, eu sou o Rogério. Esse vídeo aqui é um vlogzinho que eu vou fazer. Vou falar aqui qual o prazo que você tem para estudar para um concurso público. Qual seria esse prazo? Seria dois meses? Três meses? Enfim. Queria dizer uma coisa muito importante a você que está aguardando o concurso do Banco do Brasil e o concurso dos Correios, que pode ficar despreocupado que assim que sair o edital eu vou postar aqui. Aliás, quando sair o edital, quando eu postar aqui, vai ser até notícia velha, porque quando sai o concurso nessa proporção, o concurso nacional, é espalhado em tudo quanto é mídia. Então você pode ficar despreocupado. Uma coisa que eu venho notando ultimamente é que o pessoal está muito preocupado com a abertura do edital, quer saber a data, precisa, que dia, qual mês. E não está se preocupando em estudar, que esse é o que é importante. Deveria estar aproveitando o tempo que tem aí para estar estudando. O que acontece? Acaba deixando para estudar em cima da hora. Então, falando de qual o prazo para estudar, você já deveria estar estudando. Eu diria pelo menos seis meses antes do concurso, dependendo do concurso. Tem uns que, talvez até um ano, dependendo de quantas matérias caem. Por exemplo, esse do Banco do Brasil, pelo menos um ano estudando, já é a garantia que você vai chegar lá e fazer a diferença. Quem começa a estudar antes, chega na hora, faz a diferença. Não adianta você, ah, vou esperar o edital sair para poder estudar. E aí tem um mês e meio, dois no máximo para estudar. E aí, como é que fica? Você acaba estudando ali na pressa, vai ficar estressado, porque é muita informação de uma vez, o cérebro vai se estressar. Você não vai conseguir passar, vai acontecer os famosos brancos na prova. Por quê? Exatamente por causa disso. Porque você não teve tempo para assimilar a matéria. Quando você fica, por exemplo, seis meses estudando por Correios, por exemplo, veja lá que são só três disciplinas. Você estudando seis meses, você vai chegar lá, meu, muito bom. Você vai chegar lá com boas chances de ser aprovado. Sobretudo esse concurso do Correio. Eu arrisco a dizer que será mais concorrido que o Banco do Brasil. Aguarde para ver. Eu vejo muita gente reclamando, ah, você falou que o concurso dos Correios vai sair em fevereiro. Foi em março, não sei, né? E parece que vai sair depois. Ué, qual o problema nisso? Qual o problema de postergar? Se eu falar que é em fevereiro e você começar a estudar agora, e não foi em fevereiro, foi em maio. O que você vai estar perdendo com isso? Você vai estar só ganhando. Eu não consigo imaginar. O que você vai estar perdendo? Uma balada? Noite de balada, é isso, né? Se você fica indo para a balada todo final de semana. E você vai queimando neurônios, queimando neurônios. E aí, ah, agora saiu edital, agora eu vou parar de ir para a balada e vou começar a estudar. Isso não dá certo. O seu cérebro está focado, o quê? Na balada. O problema aí é o foco. Se você está seis meses estudando, o seu cérebro sabe, esse é o foco, o objetivo é esse. Você resolve questões anteriores, aumenta a sua nota. Você vai resolvendo, pega uma questão lá e manda ver, como se fosse um concurso mesmo, simulado. Aí você tira nota sete e você já diz para você mesmo, não, sete não está bom, preciso aumentar, preciso tirar oito. E o cérebro começa a focar, focar, focar. Chega um momento que você vai estar tirando nove desses seus simulados. Chega na prova, eu é nove. Se você, você vai, você vai estar tão preparado, você não vai ficar nervoso. Você vai estar completamente calmo e seguro que vai conseguir passar e vai ser tranquilo. Uma coisa que eu gostaria de falar, tem pessoas aqui nesse canal, que eu já reparei, que estão focadas, serão aprovadas no concurso do Correios, principalmente o pessoal que está aqui inscrito no canal, que está focado nesse concurso do Correios, será aprovado e será uma satisfação para mim ter aprovadas aqui no meu canal, acompanhando aqui, quem sabe eu também consiga a vaga dessa vez. Dessa vez eu estou muito mais que focado, estou até fazendo vídeo no YouTube, de tão ansioso por essa vaga que eu estou. E digo a você que estiver pensando em desistir, sei que é estressante, é maçante você estudar sem perspectiva, fica pensando na concorrência e tudo, você precisa do algo a mais, você precisa acreditar em algo a mais. Tem gente que se inspira, ah, eu preciso comprar aquele carro, eu preciso, sei lá, dar entrada na minha casa. Enfim, algo que você se inspire e algo que o proteja, o que você acredita. Eu, por exemplo, acredito em Deus e quando estou estudando, peço a Deus que eu consiga assimilar a matéria nova, que fique bem tranquilo, no dia da prova eu consegui lembrar, é isso que eu sempre peço. E por hoje é isso, é só esse recado que eu gostaria de falar. O concurso do Banco do Brasil, se você já está estudando o tempo, você tem boas chances, um ano aí, está perfeito, são bastantes matérias mesmo. O concurso dos Correios, seis meses, é o essencial, é perfeito, em seis meses você consegue pegar tudo ali e chegar atinindo no dia da prova. E é isso, até a próxima, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí